De novo Tudo foi tão bom, beijar tua boca espalhando seu batom Me dá vontade de fazer mais uma vez e me entregar sem medo Olhando a luz eu e o teu reflexo no espelho, olha como é bom Só não esquece a promessa que a gente fez, esse é o nosso segredo Você me faz também e quando a gente ama eu não penso em mais ninguém Tô forte é o desejo que me faz o teu refém, assim eu vou até de madrugada amor Mas não dá, não dá, não dá Não dá pra ficar, se for desse jeito vai me complicar, vai me complicar Ela vai ligar e mais uma vez a gente vai brigar Não dá pra ficar, se for desse jeito vai me complicar, vai me complicar Ela vai ligar e mais uma vez a gente vai brigar De novo foi tão bom, beijar tua boca espalhando seu batom Me dá vontade de fazer mais uma vez e me entregar sem medo Olhando a luz eu e o teu reflexo no espelho, olha como é bom Só não esquece a promessa que a gente fez, esse é o nosso segredo Você me faz também e quando a gente ama eu não penso em mais ninguém Tô forte é o desejo que me faz o teu refém, assim eu vou até de madrugada amor Mas não dá, não dá, não dá Não dá pra ficar, se for desse jeito vai me complicar, vai me complicar Ela vai ligar e mais uma vez a gente vai brigar Não dá pra ficar, se for desse jeito vai me complicar, vai me complicar Ela vai ligar e mais uma vez a gente vai brigar Não dá pra ficar, se for desse jeito vai me complicar, vai me complicar Ela vai ligar e mais uma vez a gente vai brigar Não dá pra ficar, se for desse jeito vai me complicar, vai me complicar Ela vai brigar E mais uma vez a gente vai brigar